Fala, galera! O desafio Poucas Ideias está de volta e hoje eu vou bater papo, vou bater cabelo com a minha diva Joelma. E a gente vai bater um papo bem delícia. Se a gente não quiser responder assim, só tem uns quitutes assim, bem deliciosos, bem delícia. Hum, é cheiroso. É cheiroso? Tá. Não sei se é a fome que eu dou. É. Então bora lá, vamos ver. Se a gente não quiser responder, a gente prova esses quitutinhos aqui que a produção preparou pra gente. Quem começa? Aroípa. Ímpa. Claro. Dona Cí, já? Ímpa. Um número? Quatro. Quatro. Já se fez de sonsa pra fazer alguém confessar algum erro? Sabendo já ali da situação. Já sei de tudo, mas vou aqui fingir que eu não sei de nada. Conte-me tudo e não me esconda nada. Já. Já? E conseguiu arrancar tudo assim da pessoa? Aham. É? É. Não tem detalhes nada. Ah! Ah, a gente quer saber. A gente quer saber, então vai. Quero o número dois. Dois? Você teria um relacionamento aberto? Não. Não. Você sabia que eu não sabia nem o que era relacionamento aberto? Agora que tu falou não, que eu veio e caiu a ficha. Sério? Relacionamento aberto, imagina só. Você pode pegar quem você quiser. Não sou muito tapada. Eu, hein? A gente tem o nosso mundinho da lua. Pois é. Mas o meu é lua demais. Eu acho que por causa da lua me traiu. Acho que eu fiquei lá na lua mesmo. A lua me traiu. A lua me traiu. Fiquei lá faz tempo? Vamos lá. Você fala um número de um a cinco. Um. O seu coração está ocupado ou tem lugar disponível? Olha, ele está disponível. Está online, roteando. Está há um tempão já assim, mas eu também não estou procurando ninguém. Não. Eu estou feliz. Está feliz sozinha. Está sozinha mesmo ou está... Não. Quando eu estou só, eu estou só. Mas eu nunca estou só, né? Claro. Eu sou pai, filho, Espírito Santo comigo o tempo todo ali. Sempre na boa, na paz, na alegria, sabe? Eu acho que a minha felicidade não está na outra pessoa. Eu acho que é um complemento. Eu acho que é um complemento. Isso a pessoa tem que chegar para somar. Exatamente. A gente já tem tudo. Vai ter que estar na vibe que eu estou. Na paz, na alegria. Não para eu carregar uma mochila nas minhas costas. Não, não, não. Último número do nível fácil para mim, né? Número 5, Joelma. Alguma amiga já furou teu olho? Isso não é amiga. Gente, já. Então não é amiga. Não é amiga, não é. É falarica o nome. Não é falarica. É não é amiga. É furar o olho, é pegar, tipo assim, a pessoa que você está pegando, que você gosta, né? É isso, já. Lá atrás, lá no passado. Que hoje se fizesse comigo, meu amor. Passamos sem comer. Olha. Olha. Vamos ver o que é que é, então. Pode ver? A gente perdeu uma delícia que o programa preparou para a gente e nós acabamos de perder. Que pena. Coxinha com chocolate. Não. Um quitute desse? Não. Você não ia gostar de comer um quitute desse? Eu também não. E vamos de nível 2. Nível 2 desbloqueado. 3. 3. Em que situação você já falou mais do que deveria? Ah, eu acho que quando eu separei, eu falei demais. Eu acho. Eu acho. Não, primeiro eu fiquei calada. Depois eu falei demais. Eu acho que quem fala demais se atrapalha. Assisti, as vezes que você falou, achei... Eu acho. Eu achei pouco ainda. Achei pouco. Não falou demais, não. Tá? Eu acho que devia falar mais ainda. É isso. Não vai comer, né? Já respondeu? Já respondi. Agora eu. Agora sou eu. Número 2. 2. O que dá mais dinheiro? Show ou público no Instagram? Eu nunca sei. Eu também não. Mas eu acredito. Eu acho que show. Porque a gente faz grande quantidade, né? De final de semana, a gente faz, sei lá, 5, 6, num, sei lá. Um número. Um número que eu escolho? Um. Já roubou a cena em algum evento e outro artista ficou o pé da vida? Olha. Que eu lembre, não. Geralmente chega no lugar, alguma pessoa me reconhece, né? Pede pra tirar uma foto, assim. Normal, né? Número 5. Tirando BBB, qual foi o período máximo que você já ficou sem sexo? BBB. É? Quatro meses, né? Cara, eu tô quase quatro anos. Você tá quase quatro anos? De boa. De boa? Você não sente nem falta? Não. Eu não consigo. Se eu ficar um dia, eu já tô chorando. Gente. É. Nenhum babadinho, tipo assim, eu, eu mesma, me macerando. Não, eu acho que eu não alimento nenhum lado desse, entendeu? Eu alimento muito o lado da música, da arte, do que minha cabeça fica voltada praquilo o tempo todo. Ah, eu queria ser assim. Entendeu? Aí, eu acho que tudo que tu alimenta, desenvolve. É verdade. Eu acho que eu alimento muito, então. Eu tô alimentando demais, meu dragão. Então, a gente concluiu o nível dois. Foi? Uau. Vamos ver o que que era agora? Mentira, foi? Não, não comendo. Não comendo. Top. Vamos ver o que que é. O que é isso? O que é isso? Hum, olha o cheirinho. O que é isso? Olha que delícia. Iogurte com vinagre. Chega a dar um negócio assim. Deu, não deu? Em mim também. Iogurte com vinagre. Imagina só tomar essa delicinha. Se bem que pra molho de salada, rola. Iogurte com vinagre. Deixa eu provar aí pra gente ver. Não. Não tem salada. Traz a salada, produção. O cara vai provar o iogurte com vinagre. Que delícia. Hum, muito bom. Joema, número um. Hum. Quem do BBB, você nunca mais encontrou e nem quer? Comer, né, gente? Vou comer. Ah, não sei. É porque eu não sou essa pessoa de, ai, não quero encontrar ninguém. Ah, respondi. Aqui, ó. Respondi. Assim, uma resposta. Eu não tenho isso de, ai, não quero encontrar ninguém. Não tem essa. É porque, assim, eu vivi muita coisa ali dentro com todo mundo. Errei como todo mundo. Se eu falar que eu não quero encontrar ninguém, que eu não encontraria ninguém, eu estaria mentindo. Então, eu encontraria todo mundo. E iria falar sobre tudo que ia acontecer. Assim como eu encontro todo mundo. Sempre vejo a Ju, a Carla, o Gil, quando eu tava no Brasil. Encontrei a Carol Conká. É, Lumena, tocou também no meu bloco. Projota, todo mundo da minha edição, assim, eu encontrei. E a gente sempre relembra os momentos. E eu vou levar pro resto da minha vida. Valeu, valeu a resposta? Valeu. Valeu. É, me livrei. Três. Que tipo de calcinha você prefere usar nos shows? Nos shows? Eu não uso calcinha. Bomba. Joelma fala que não usa calcinha. Eu uso meia. Meia. Exato. Boa, garota. Eu também. Eu também uso meia. A meia que eu uso, ela já tem, né? A parte da calcinha. Na verdade, é um short, né? Número cinco. Cinco. Cite alguma música sua que de tanto cantar, você pegou ranço. A palavra não seria ranço. Por exemplo, é a música que eu mais cantei na vida. Então, que é Não Sou Obrigada. Eu acho que é a música que eu mais cantei em toda a minha vida. Tipo, fui em todos os programas, assim. E sempre cantava ela. Até hoje eu canto muito essa música. É uma música que me abriu muitas portas. Sim. É uma música que mudou, assim. Foi um divisor de águas na minha vida. Sim. Mas aí, assim, sempre quando pedem pra eu cantar ela, eu fico... Vamos. Você tem também uma música que você já tá com ranço? Não, porque é a música que eu mais canto. Sempre que me pedem é... É o Lua Me Traiu. Cavalo Manco. É o Lua Me Traiu, né? Esse é Calypso. E é quando a música começa... Meu Deus. Quatro. Conte um barraco que você já fez, se já fez por si um. Gente, eu não sou de barraco. Mas lá no passado, assim. Não, nem no passado. Eu não suporto brigar por causa de alguém que não quer nada comigo. Entendeu? Se a pessoa quer alguma coisa séria com você, ela não vai te trair, ela não vai, sabe, te fazer nenhum mal, ela não vai te deixar em situação difícil. Já que ela faz isso, é porque você não é importante pra ela. Então você tem que se tocar e tirar o seu time de campo. Entendeu? Eu sou assim. Não comemos nada, Jo. O que será que tá aí? O que será? Respondemos todas. Vamos ver, né? Não sei também o que é. Vamos descobrir agora. Eita. Não sei o que, com pimenta? Foco de manga com ketchup. Com ketchup? Dá um molho legal. Ah, para. Dá. Manga. Você gosta de comer com moídas exóticas? Não, mas isso aqui dá para fazer molhos. 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 Eu sempre invento os molhinhos assim, meio... Não, mas assim, assim, do jeito que tá. Não, assim não. Assim não. Assim não, tem que consertar. Tem que consertar. Consertar. Ainda bem que a gente foi capaz de responder todas as perguntinhas, né? E é nesse clima de sinceridade e sem papas na língua, né? Porque a gente não comeu, né? Que a gente se despede do Poucas Ideias de hoje. Muito obrigada, Joelma. Obrigada, meu amor. Uma honra te ter aqui, tá? E você que curtiu esse futrico, esse babado forte, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. E aproveita para assistir os vídeos que eu gravei, né? Com o Pablo e Juliette dos últimos programas. Um beijo, gente. Fui! Uhul!